Tele pronto, pronto Antes de começarmos os agradecimentos Nós da Itapega Teatro emanamos toda a nossa solidariedade e nosso amor Aos acometidos pela Covid-19 Brasil 2020 Nós enviamos um robô e um helicóptero Mais conhecido como drone Para o planeta vermelho Em fevereiro Tinha carnaval Em fevereiro ele vai chegar Quem sabe mande notícias Daqueles verdadeiros carnavais De fantasias criadas de gente Daqueles verdadeiros carnavais De fantasias criadas por gente Desfiadas, tingidas, rasgadas Por gente Tecida da infância Nascia a saudável folia Muito boa noite Muito bom dia, boa tarde Eu me chamo Arthur Cortes E sou um dos ganhadores do microcrédito cultural E está aqui a contrapartida Espero que você aproveite a nossa viagem Mas antes de começar a nossa viagem Vamos para os agradecimentos Primeiramente queremos agradecer A duas pessoas Muito especial Na vida de cada um Que seria o Pai e a mãe Vamos todos Bater uma salva de palmas Para o pai e para a mãe Obrigado pai Obrigado mãe Agora também gostaríamos De agradecer a Prefeitura de Canoas E todos os seus colaboradores Também A grande presença Do Conselho Municipal de Cultura Da nossa cidade Que vem fazendo um excelente trabalho Gratidão Está todo mundo preparado? Espera aí Está faltando alguma coisa É o telepronto aqui Senão eu não consigo Agradecimentos Pai e mãe Prefeito Cultura Vocês Ah O projeto Contando com o Arthur Cortes Já vem mais de 10 anos Fazendo história Aqui pela cidade de Canoas E arredores Se você ainda não segue Lá no Facebook Vai lá e acompanha Lá no Facebook Não, espera aí Como é que eu vou saber Que Como é que nós vamos saber Que é essa história Que vocês querem Escutar, conhecer Quem sabe a gente marca Para a próxima vez Para o nosso próximo Já sei Tive uma ideia Vai ser assim Vocês precisam conhecer Quatro coisas Se não conhecer Pergunta para alguém aí Ligeirinho Que eu tenho certeza Que todo mundo conhece É o pneu É, o pneu Sabe o pneu? O pneu A chaleira A vela E a pedra O pneu A chaleira A vela E a pedra Sim, o pneu Bem cheio Tá bom? Agora todo mundo Vai fazer comigo Para a gente começar Ó A entrar Nessa história Tá bom? Pneu bem cheio Imagina De repente Um prego Fura o pneu Assim Assim mesmo Parabéns A língua vai bem lá No céu da boca Entre os dentes E você enche bem O diafragma O barrigão O sinopansão E solta o ar Quando fura o pneu Tá bom? O pneu bem cheio Furou Perfeito Agora a chaleira A chaleira A chaleira Quando a gente bota lá Ela para esquentar E se esquece Ela começa a fazer Aquele chiado Para dizer que a água Já está pronta Sabe? Como é que é? Isso mesmo Agora Você vai treinar Mais uma vez Enche bem O seu balanzão Lá O seu diafragma E solta No X Agora a língua Vai um pouco Lá para baixo Perfeito A água Já está pronta Agora nós vamos fazer A mistura Dos dois Tá bom? O pneu E a chaleira O pneu E a chaleira Tá bom? Todo mundo Pneu Chaleira Pneu Chaleira Pode ficar mais rápido Um pouquinho E vai se evaporando Essa água Dessa chaleira Tive outra ideia E assim Nosso encontro Tá escutando? Tá escutando a música? É A música já está anunciando O meu Tchau, tchau Muito obrigado Para vocês Que estão acompanhando Acompanha no Instagram Eita Pega é teatro E vem junto Fazer essa bagunça Saudável Tá bom? Então Para finalizar Ah É claro Vocês devem Estar me perguntando E a vela E a pedra O que é que eu faço? Não é mesmo? A vela E a pedra É para vocês Trabalharem A nossa Melhor virtude A imaginação E no próximo encontro Quem sabe A gente não tem Vários histórias De velas E pedras Chaleiras E pneus E mais um monte Entra lá na página Do Facebook E me pede O que é que você fez Com essa chaleira Com essa vela Com essa pedra Me conta lá Contando com o Arthur Cortes Agora Escutou? É Ai, 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 ai Até o nosso próximo encontro Tchau Tchau